Muita atenção, notícia urgente, eu acabei de receber aqui, o INSS vai suspender o pagamento de 1 milhão de pessoas só no mês de março de 2019, justamente agora após a segunda quinzena que está entrando do mês de março de 2019, então, portanto, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, Facebook, para que o maior número de pessoas saiba dessa informação, uma coisa que você vai achar que é simples, que é bem óbvia, que todo mundo faz, mas que pode prejudicar muito a sua vida. Então, atenção, o INSS vai suspender o pagamento de 1 milhão de pessoas somente nesse mês de março de 2019, o bloqueio será feito a partir do benefício de março, ou seja, que o pagamento é entre o final do mês de março de 2019 e o início do mês de abril. Por favor, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu sou Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações, já se inscreve aqui para me ajudar e compartilhe com outras pessoas para poder ajudar mais gente também. Atenção, após seis meses sem comprovação de vida, o benefício é definitivamente cessado, você vai perder o seu benefício. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vai suspender aposentadorias e pensões de segurados que estão há mais de um ano sem realizar a prova de vida. Se essas pessoas, esses segurados do INSS, sejam aposentados ou pensionistas, estão há mais de um ano sem realizar a prova de vida, eles têm seis meses de prazo para a sua regularização. Se não feito nesse prazo de seis meses, é definitivamente suspenso, você perde o seu benefício, não tem volta. O bloqueio será feito a partir do benefício de março, ou seja, que é pago entre o final do mês de março e o início do mês de abril de 2019. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, beneficiários que tiverem as aposentadorias e pensões bloqueadas, poderão realizar a nova prova de vida a partir do dia previsto para a liberação do seu benefício em qualquer agência bancária da instituição onde você recebe o seu pagamento, onde o seu pagamento é feito, no banco onde você recebe o seu dinheiro. Para isso, você terá um período em um prazo de seis meses, até que seja cancelada definitivamente a sua aposentadoria ou pensão. A liberação é feita na hora, após a realização da prova de vida, e a liberação é possível com que o segurado tenha que esperar aí alguns dias para que o dinheiro seja novamente, volte a ser depositado na sua conta. Por isso, o ideal é ir até os bancos o quanto antes para conferir se a sua prova de vida está atualizada. Não deixa por conta da memória, às vezes o aposentado ou pensionista acha que fez a atualização cadastral, mas não fez. Como é uma coisa corriqueira, uma coisa normal, que você às vezes já faz há muitos anos, pode haver uma confusão, pode gerar aí uma confusão, você perder aí, ter o risco de perder o seu benefício. Então, o ideal é ir ao banco, verificar antes que o pagamento seja suspenso e fazer isso no prazo, para que ele não seja suspenso em definitivo. Para fazer a atualização cadastral, o beneficiário precisa ir à agência bancária levando um documento com foto. É bem simples. Alguns bancos realizam o procedimento por meio de biometria, aquele que pega a palma da mão ou então a digital dos dedos. Nesses casos, não há necessidade de apresentar uma identificação oficial com foto, mas é sempre bom ir prevenido e levar um documento com foto. No caso de impossibilidade de o beneficiário ir até a agência bancária, seja por motivo de doença, dificuldade de locomoção, a pessoa não consegue ir até o banco, no caso, ou por morar no exterior, o procedimento poderá ser realizado por um procurador devidamente cadastrado no INSS, ou por um representante legal, se for o caso. Nesse caso, o procurador deverá comparecer na agência da Previdência Social do INSS com uma procuração registrada em cartório e apresentar um atestado médico que comprove a impossibilidade de locomoção do beneficiário, além dos documentos de identificação do representante, é claro. Não perca essa oportunidade de ficar em dia e evitar maiores dores de cabeça com uma coisa tão simples, mas que pode dificultar a sua vida, você que é dependente de benefício do INSS. Atenção, parece brincadeira, mas todos os meses, milhares, até milhões de pessoas perdem o seu benefício. E o INSS, que interessa para o INSS, é a economia. Não facilite as coisas para o INSS. Você tem direito, então, deixa a sua vida em dia. Está em dúvida? Vai na agência bancária e comprova aí, se você já fez a sua prova de vida. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Zia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, que traz notícias e informações. Eu já tinha feito um vídeo hoje, só que essa notícia é importante, então, portanto, eu não poderia deixar de trazer aqui para você que segue meu canal. Meu muito obrigado pela sua companhia até aqui. Não se inscreveu ainda? Vai lá, se inscreve para estar me ajudando, como incentivo aí, para que eu possa continuar fazendo esses vídeos. Um forte abraço a todos. Hoje, 15 de março de 2019, uma sexta-feira no Brasil. Até o próximo vídeo.